O restaurante comunitário de Samambaia recebe a campanha como a Bem Viva Bem, que é um projeto que entrega a política de segurança alimentar e nutricional da CEDESMIT. O Luiz, coordenador do projeto, é consultor de alimentação social. Vai contar pra gente com a experiência na cozinha, né? Como é esse projeto? Bom, esse projeto nasceu de uma iniciativa coletiva entre o terceiro setor, iniciativa privada e o governo de Brasília, pra levar um pouquinho pra população de Brasília o que é alimentação saudável. Então a gente tá hoje em Samambaia, num dia muito especial pra nós, ainda mais depois da catástrofe que teve aqui por causa das chuvas e das ventanias. E hoje a gente comemora o aniversário da Samambaia também. Já tivemos a ação na cidade estrutural e na cidade de Palantina, levando uma alimentação diferenciada pra comunidade. Então o projeto Como a Bem, Viva Bem, nasceu da vontade que o governo tem de mostrar pra população que é possível se alimentar de uma forma mais saudável, diminuindo a quantidade de sódio em cada refeições. Então hoje a gente tá com a presença, eu estou aqui cozinhando com vocês hoje, eu sou um dos coordenadores do projeto, na verdade eu tô substituindo um amigo que infelizmente tá enfermo, não pôde estar aqui conosco, que é o chefe Lelis, deixo até um abraço e melhoras pra ele. Já tivemos a presença de outros dois chefes dos restaurantes, foi o sucesso total da secretaria. E hoje a gente tem, além de um prato típico, que é o baião de dois, a gente tem uma feira agroecológica com produtores da cidade fornecendo, comercializando a preços sociais alguns alimentos, temos distribuição de mudas, de temperos, hortaliças, e também uma distribuição de árvores frutíferas, principalmente árvores do cerrado. Bom, as refeições são servidas no restaurante comunitário pelo preço de dois reais pro público geral e um real pra quem é do Cade Único.